E aí, me chamo Marcos e no vídeo de hoje eu trago a vocês uma armadura. Lembrando que esse vídeo somente é visual. A armadura não serve nem para você que estiver no nível 1 ao nível 30, que é o ranking que ela está no Blacksmith. Nós vamos precisar estar nesse mapa, que vai ser o mapa desse Frost Wolf. E qualquer dificuldade normal para cima já dropa esse item. Eu não... como? Ah, em Break, eu não sei se vai dropar. Se dropa mais rápido em Break, essa é a real coisa que eu tento falar. O que eu consegui é normal sem Break. E eu estou lendo todos os comentários que vocês estão escrevendo aí durante a semana. Estou pegando aí os melhores e estou dando uma olhada aí. Alguns eu perco porque não dá para pegar tantos comentários assim. Porque é de uns vídeos bem antigos que vocês comentam. E eu recomendo, se você tem algum vídeo específico, copie o título dele e comente no vídeo mais recente. Para poder conseguir ver o seu comentário. Daí eu vou tentar responder. Bem, se você já comentou algo no canal e não teve resposta, comente de volta que eu vou responder. E talvez seu comentário vire um vídeo. Depois de ter matado ele, talvez, se você tiver bem muita sorte, vai dropar o item dele. Porque eu só preciso de um desse item. Eu tenho que ver o nome aqui porque eu estou gravando em React. E daí eu não sei qual é cheio de coisa. E vai ser o Full Left Clover. Deve ser esse o nome desse item. E eu não sou bom em inglês, como vocês podem perceber. Agora vamos para o próximo item que vai ser aqui em Rakao Plants. Vai ser dessa vaca aí, maluca. Que eu também não consigo ver o nome por causa que eu estou em React. É... Lavaca. Deve ser seu nome também. Porque eu não consigo ver o nome daqui do Sony Vegas. Está muito pequeno. Depois de ter matado ela, vai dropar um item. Que vocês vão precisar de 3 desse item. Que eu vou mostrar agora. Que vai ser esse daí. Esse item. Só baixa 3 dele. É fácil de pegar. E eu achei curioso. Quando eu estava farmando esse item. Essa pessoa ficou todo o tempo enquanto eu farmava. Tentando matar esse ratinho aí. Eu gravei e estou mostrando a vocês aí. Eu achei bem interessante. Agora vamos para o Brexmith fazer a armadura. Está lá embaixo da... A parte de 1 até o 30 de níveis. Para você liberar ela. Esta aqui é a armadura 5. Eu acho. 5 ou 6. Agora eu não estou... É, 5. Na Hunt's Garmin. Bem. Está aí os bônus dela. Por isso que eu digo que não vale a pena fazer ela. Só mais por estética. E mesmo assim ela é muito feia essa armadura. É por causa que eu estou fazendo a playlist de armaduras. Eu quero ter todas aqui. Para poder completar o vídeo. Para falar em playlists. Tem uma playlist aí no canal. Você clica aí. Olha. Todas as armaduras foram feitas até o momento. Aí está no personagem masculino. Eu sempre testo nos dois personagens. Estilo feminino e estilo masculino. O primeiro vai ser o masculino aí. Porque eu já tinha feito ele. E estava por isso eu trocar de personagens. Vocês podem ver que está nível 1. Agora é o personagem feminino. Como fica aí. No personagem feminino. Não é muito bom de ver. Por causa que essa minha personagem. Tem um cabelo muito grande. E daí fica meio difícil de ver. Todas as detalhes da armadura. E desculpa aí. Caso eu estivesse escutando alguma buzina de fundo. Porque tem um carro lá longe. Bem. E esse foi o vídeo. Agora. Caso você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Como eu sempre digo. Se inscreva realmente no canal aí. Porque aqui é vídeo todo o tempo. Tô online. Dificilmente outro canal no YouTube. Mesmo que seja gringo. Faça tantos vídeos assim. E parece que Roberto vai sair por um tempo. Então. É. Eu vou ficar no comando aqui. Então é isso. Caso você tenha gostado do vídeo. Se inscreva. Dê like. E eu vou dar um spoiler. Do que eu tô tentando fazer. E tá demorando demais. Pra eu fazer esse negócio. Eu quero fazer todas as quests. Dessa NPC. E mostrar em vídeo. Só vou pegar os drops dela. Então é isso. Eu tô gravando. Já falta um pouquinho pra terminar. E. Fiquem bem. Tchau.